Criminosos furtaram uma loja no Jardim Tropical 2, em Franca, e deixaram as araras de roupas vazias. Câmeras de segurança mostram os dois bandidos fugindo com as peças da loja. Os criminosos levaram vestidos, calças e blusas, um prejuízo que ultrapassa R$ 5 mil. Qualquer informação sobre os bandidos pode ser repassada à polícia pelo 181.